Fala meu povo, vamos de novo aqui fazendo um vídeo sobre os hotéis e os restaurantes Dessa vez os hotéis, aliás os restaurantes mais próximos do seu hotel Começando aqui pelo bairro da Pajussara Então bora-se bora! Estamos aqui meu povo na Orla de Maceió Começando aqui bem na pontinha da Pajussara É uma dúvida que é bastante recorrente Qual o hotel, qual o restaurante que é próximo aqui do meu hotel Eu sempre recebo essas perguntas dos turistas Vou aproveitar e vou fazer esse vídeo aqui Aqui nós temos os hotéis Brisa Praia O Inciada O Pajussara Express Do outro lado pra lá tem um Arã Arã é... acho que é o hotel Arã Arã ouro branco Também naquela rua ali onde tá saindo aquela moto Entrando ali tem um Arã ouro branco Mais pra lá tem um Vista Mar Mais pra lá também tem um Meridiano Pra esses hotéis aqui ó Nós temos a primeira opção O Parmegiano Parmegiano no quiosque Aqui Já no lado da Orla O quiosque top aqui do Parmegiano Lembrando que temos esse Parmegiano Parmegiano lá na frente Na feirinha da Pajussara E mais ainda na Jatiuca Mas esse daqui Pode atender você Suficientemente bem É top aqui Inclusive eu conheço a dona aqui A dona que é topada Gente finíssima Olha só o cardápio aqui pessoal Deixa eu ver se dá pra ver Esse aqui ó Parmegiano Se você tá no Enseada No Brisa No Brisa Praia Ou por essa redondeza aqui No Pajussara Express Você pode pegar aqui O Arã também que é bem ali Você pode pegar aqui O Parmegiano aqui O Kiosque Que é top aqui pessoal Vamos simbora Conhecer outros aqui Nós temos também aqui ó Inclusive pessoal Todos esses restaurantes Eu vou deixar aí O link do nosso ebook Informando a localização E você só aperta aí Na localização Coloca no GPS do Google Que ele vai lá Já a localização A partir do seu hotel Certo? Essa tecnologia Ajudando aí a gente Olha aqui Pra quem tá perto também Nós temos o terraço Certo? Quem tá no Vistamar No Ibis No Pajussara Até no Enseada mesmo Além Do Parmegiano Do Parmegiano Nós temos o terraço Também Terraço É bem aqui ó Ao lado do Ibis Ao lado do Ibis Você vai encontrar o terraço Certo? Tem aqui o Vistamar O Hotel Praia Bonita Ali ó Jangadeiros Praia Bonita O Hotel Praia Bonita O Hotel Praia Bonita É bem legal Aiaquio Aqui próximo Você vai ter dois encarreados Você vai ter aqui o Coconute Coconute aqui Tá meio escondido por conta da obra da prefeitura ali Mas ela é bem bonitinha Coconute Você vai ter, você pega, por exemplo, ó Tá vendo lá, Mercury, Meridiano Você pega aqui, ó Vistamar também, o Ibis Todos os hotéis nessa proximidade aqui Você pode também vir Pra cá, pro Coconute Ó Olha só ali, ó Feijoada 49, aliás 44,90 Por pessoa O Chop, Caipirinha 50% Off, música ao vivo a partir De uma hora Tá vendo aqui, ó Coconute Ele é bem bonitinho também É um quiosque de praia É top também Tá perto do Vistamar Do Ibis Do Pajussar Express Mais pra lá Um pouquinho do Meridiano Do Mercury também E aqui nós temos também O Cheiro da Terra Restaurante Cheiro da Terra Que é mais comida nordestina Onde o pessoal Os garçons, né Os garçonetes Estão fantasiados de Lampião Maria Bonita É bem bonitinho aqui E é mais comida típica Não significa que não tenha Outro tipo de comida Mas é especialidade Comida regional Pra você que tá No Mercury No Meridiano Aqui também Além do Coconute Aqui também É um ótimo ponto Pra você Almoçar Aqui pessoal Colégio Imaculada Conceição Logo aqui Não tem nada a ver Com restaurante Mas É uma informação Aqui também Tem uma igreja Viu? Igreja Católica Essa daqui A Igreja da Imaculada Conceição Aqui Se você quiser Tem missa Todo domingo Aqui ó Se estiver perto Desses hotéis aqui Se quiser fazer Até aqui na Ponta Verde Ou na Pajussara Aqui na Pajussara Se quiser fazer Sua oração Aqui ó Dia de domingo Tem missa Todo dia de domingo Aqui ó Igreja belíssima Aqui ó Aqui ó Meu povo Cantar tapiocazinha Geralmente Eles só Começam a colocar as cadeiras Aqui Nessas Nessas tendas de tapioca Né? Eles começam a colocar a cadeira Aí Às Cinco horas Cinco e meia Aí o pessoal Só serve mais à noite Ó Você que tá no Mercury Meridiano Você tanto pode pegar Recapitulando O cheiro da terra Coconute O terraço Ou Parmegiano Mais um pouquinho À frente Certo Ó Mercury Mais pra lá O meridiano Pronto meu povo Isso foi mais um vídeo A gente vai fazer Uma sequência de vídeos aí Referente aos hotéis Aliás Aos restaurantes É o restaurante Mais próximo Do seu hotel É como a gente já viu Meridiano Mercury Aí tem pra lá O Ibis Tem o Paz do Sarexpress Todos esses aí Esses restaurantes Que eu Indiquei aí Eles atendem Viu? É Eu peço a vocês Que sigam nosso canal Aliás Se inscrevam no nosso canal Siga aí no Instagram Aqui Mais ou menos Aqui Siga aí no Instagram E curta o vídeo Ajuda Esse nego aqui A compartilhar Alagoas Alagoas